É, finalmente, CODMW2 saiu depois de 50 anos, parece. Mano, parece que a beta foi ano passado, tá ligado? De tanto tempo que demorou pra sair. Nunca vi o tempo passar tão demorado assim, desse jeito. Eu acabei de entrar no jogo, tô nível 1, vou tentar lupar o máximo que der nesse vídeo, jogar o máximo que der e mostrar o máximo de coisas possíveis. Só que a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu acho que é chegar no level 5 pra eu conseguir liberar a customização de classe, etc. E eu tô bem ansioso pra ver como que vai ser o armário desse jogo, que parece que vai ter uma customização muito da hora. E também outra coisa, vai ter, eu acho que, 4 ou 5 snipers já aqui no lançamento. Mano, Vanguard não lançou nenhuma sniper. O que é Vanguard, cara? É até insulto falar Vanguard aqui nesse vídeo. Na moral, mano, eu só quero jogar e tentar progredir o máximo possível, então só vamos. Mano, eu acabei de comentar a partida inteira sem estar gravando, mó legal. Mas eu liberei uma sniper, eu acho que eu liberei o Cretia Class também. Então vamos testar esse sniper aqui. Mano, calma. Mano, velho, o feeling desse sniper tá muito absurdo. Que isso? Caraca. Tá muito gostosinho de jogar, muito gostosinho, isso é louco. Tá, vamos dar uma olhada aqui no armeiro, como que tá. Eu tinha liberado esse sniper aqui, né? MCPR 300. Nossa, que nome de sniper é esse? Esse modelo dela, assim, faz lembrar bastante a MR do CODMW. Não consigo customizar nada, só coronha, que eu liberei uma aqui. Velocidade de corrida. É, não dá nem pra entrar nos attachments pra ver o que tem, tá ligado? Ele é um laser também, velocidade pra aprontar a mira. Tinha visto uma parada, mas eu acho que não tá disponível aqui ainda. Mas pra frente vai tá, que é você tunar os attachments. Tipo, vai aparecer um botãozinho aqui, tunar. Aí, você consegue meio que fazer como se fosse o Winning Eleven do PlayStation 2. Vocês lembram? Antes do PES era esse nome que ele tinha. E lá tinha esse estilo de gráfico, assim. E aqui, pelo visto, vai ter isso também. Só que eu acho que não tá disponível logo no lançamento. Vai ser colocado num jogo mais tarde. Ou então tem que liberar, chegar até certo nível, alguma coisa assim. Ah, essas daqui são as camuflagens, hein? Tem camuflagens pra cacete. Tem como ver o preview? Não tem como ver o preview dessas daqui. Tá aparecendo umas aleatórias que são daqui. Nossa, tem muita camuflagem, velho. 186 camuflagens. Ah, essa daqui era uma camuflagem de DLC no Black Ops 2. Cores sólidas. Caraca, essa daqui eu tinha visto uma... Velho, é muito da hora a camuflagem. Nossa. Tipo, se liga. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo chegar com o meu mouse até lá. Aí. Essas camuflagens, elas são todas sólidas. Fica uma coisa só, assim. Tipo, uma cor só. Só que os detalhes da arma continuam preto, mano. Eu acho isso muito louco, velho. Fica uma camuflagem toda sólida, só que com detalhezinho preto, assim. Ó, toda branca. Caraca, esse verde é muito louco aí. Curitiu bastante o jeito que o verde fica aqui nesse jogo. Ele dá um contraste muito louco com o preto. Aqui também tem aquela paradinha de plataforma da arma, né? Aí tem uma árvore toda das armas que você vai desbloquear. Eu achei muito louco isso daqui, na moral. Tem que ver como que vai ser com o tempo. Só que, pô, é uma ideia muito boa. No geral, vai estar usando várias armas diferentes, certo? Então, é muito bom isso, sabe? Porque você tem que usar uma arma pra ele desbloquear. Aí, queria umas três classes aqui. Uma de P90. P90 tá bem daorinha. Eu tinha jogado com ela na campanha. Uma de M4 e a outra de Sniper. Dá uma testada. É, vai ter muita coisa pra ver, veja. Deixa eu jogar aí o Padre Ninja. Toma uma olhada no P90, rapidão. Eu tinha me esquecido como que era a sensação de não conhecer o mapa, velho. Olha o céu. O feeling das armas aqui é uma parada que não dá pra explicar muito bem, né? Eu tava jogando bastante FPS diferente, ultimamente. E, mano, nenhuma FPS consegue ter o feeling, assim, a sensação de jogar o manejo das armas igual no COD, saca? É muito satisfatório aqui. Tá bem mais refinado, sabe? Eu não sei explicar muito bem, porque eu não sou desenvolvedor de jogo nem nada assim. Só que jogando, você sente, mano. Você sente, tá ligado? Testar a M4 um pouco. Essa daqui é uma das minhas armas favoritas, mano. De todos os jogos, cara. Sei lá. Ela é simplesmente um especial. Essa mira dela ficou louca, hein? Que mapa é isso, mano? Essa daqui tá fazendo lembrar pubs, de parece, mano? Acho que lá deve ter alguma área, assim, mais ou menos. É, faz lembrar pubs, assim. Nossa, se liga essa granada. É muito louco, né? Ela simplesmente fura a parede. Eu acho que eu não vou usar tanto, porque eu curto muito usar faquinha de tacar. Oi. E aí, mano? O que tá acontecendo, cara? Esse mapa é bizarro. Porque ele não é triline, não é nada. Ele é simplesmente uma caixa. Ó, não caiu em mim. Que milagre. Ah, eu nem vi o slide como tá, velho. Aí, aí, aí. Calma. Não sei se tem como fazer slide cancel aqui. Acho que não. Não tem que ver se tá igual a beta que dá pra fazer coisas. Aí você consegue. Engraçado que eu nem senti falta. Acho que é porque eu tô usando bastante o Duffin Dive. Na hora que slide é uma parada que eu faço toda hora, tá ligado? Toda hora. Só que o Duffin Dive tá mais legalzinho. Você tá vendo aqui e tem um cara ali. Aí eu só pulo pra cá. Pulo pra cá. Aí ele vai me procurar aqui. Eu tô aqui já. Muito bom, né? É muito mais útil. Aí, bora voltar pra sniper. Mano, é o gameplay do cara, velho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí sim, só vai. Lenta. Os caras são engraçados, mano. Caralho. Toda hora que matar o cara, ele vai falar alguma coisa? Ele puxou o sniper. Só vai. Nossa. Os caras estão tiltados. Esse sniper é muito boa, velho. Vai se ferrar, mano. Ela, a base, tá dando pra jogar de boninha, mano. Tá, cara. Caralho. Mano, tá muito satisfatório de jogar Que foi isso, mano? Que isso, cara? Que brisa Mano, assim, até agora eu não tô curtindo muito jogar, tá ligado? Só que é uma parada nova Tem que ver conforme o pessoal for pegando as metas, etc Só que eu acho que é um negócio que vai demorar pra acontecer Por causa desse sistema de árvore que tem Pra você liberar uma arma, você tem que jogar com outra, etc Então o pessoal vai estar variando bastante as armas, tá ligado? E as camuflagens, os attachments também são assim Então isso eu acho que vai variar bastante Só que independente de tudo, o mais importante pra mim É que tá gostoso de jogar, saca? Fazendo, mano O manuseio das armas é bem gostoso Só que as outras paradas, tipo o mapa O jeito que os mapas fluem No geral, assim, de um COD que são boas e são ruins É um negócio que só vai dar pra ver jogando, né? Por um bom tempo Nossa, os caras deu um golfinho Bem de testa, assim, na minha bala Meu, que me que é esse? Ai, que... Até perdi noção do que eu tava fazendo Olha esse daqui, então Muito louco isso aí Se pá, esse daqui é até nerfado alguma hora, mano Porque tá muito forte Eu não sei nem onde que eu tô indo Caramba, esses tiros Essa parada Ai, ai, mano Ai, caraca Meu Deus Meu Deus Nossa, como não foi tribo colátero, cara Eu alinhei certinho, mano Que isso Velho, eu alinhei sangue frio, tá ligado? Cheio de cara na minha mira Eu esperei os três juntar, mano Ele não pegou um tribo colátero Se esconde aí, então Cara, nem vi o que eu fiz ali Wow Como ele vem, todo fofinho Então é isso, mano Curti pra cacete o joguinho Tomara que ele continue bom, assim